A cada corrida é uma parada no posto. Ângelo é taxista e acabou de colocar 50 reais de etanol. Mas já já tem que abastecer de novo. Gasta quanto de combustível por dia? Vai gastar uns 100, né? Tá gastando uns 100 de álcool. Gasolina tá muito mais cara, né? Aí acabou optando pelo etanol aqui hoje. É o mesmo. Parar no posto já tá virando rotina também pro Renilson. Dessa vez ele colocou 200 reais de gasolina. Mas não vai durar muito tempo não. Sempre pesquisando. Eu não tenho um posto favorito. Eu vou onde tá mais barato. Pra tentar amenizar tanto gasto com combustível, Renilson sempre dá aquela pesquisada antes de abastecer. Hoje eu já rodei e hoje por enquanto aqui tá mais em conta. Aqui o etanol tá 4,55, a gasolina comum 7 reais e 15 centavos. Entre os três postos que nós percorremos, esse aqui tá com preço mais em conta. E aí eu tô com a calculadora aqui na mão pra fazer uma continha rápida. O tanque de um carro popular, ele pega 50 litros de combustível. 7,67 pro primeiro posto. Pra 7,15, nesse aqui dá uma diferença de 52 centavos no litro. Parece pouco. Mas se a gente multiplicar por 50, a diferença chega a 26 reais pra encher um tanque. Se o motorista encher o tanque toda semana, a economia em um ano abastecendo no posto mais barato pode chegar a 1.248 reais. É mais que um salário mínimo. Precisa que as pessoas realmente fiquem atentas, né? Pra qualquer desconto poder realmente ter esse ganho, né? Desde março, que o preço da gasolina não sofre reajuste por parte da Petrobras. Mas o governo federal já sinalizou que espera um novo aumento no preço dos combustíveis para essa semana. A alta do dólar e os conflitos na Ucrânia são alguns dos fatores para a alta. Mas tem variação interna também. O dono do posto precisa, toda vez que tem um novo reajuste, aportar mais capital de giro no seu negócio, o que diminui a rentabilidade. E nem sempre os postos conseguem repassar esses reajustes na mesma proporção. O que tem acontecido, analisando os últimos dois anos, é que a margem média de lucro dos postos tem reduzido percentualmente. Pra economizar, Carlos trocou o carro pela moto. Uma forma de driblar o trânsito, mas também o preço dos combustíveis. Dá pra rodar bem, dá pra rodar. Com 220 eu consigo rodar no mês, uns 30 dias, pra ir e vir pra casa.